. 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 Isso é normal Bora 10 anos Bora 10 anos Olha o dedo, larga os dedos Levanta a cabeça, azul Vira pegar ela, Marcelo Vira pegar ela, Marcelo Estou mentindo Isso, não sei, não sei Agora, isso Virou, atingiu, atingiu Vira, atingiu Vira, atingiu Agora Virou Bora, Marcelo Boa, boa, boa Continua, Marcelo Vai continuar, vai continuar Continua Boa, meu Sabia que é Batazinha Não sai, Marcelo Não sai Bora, bora, bora Bora, bora Tira a cabeça pra cima Vamos 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 Pus 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 Puxa, puxa, puxa Respira Camila! Camila! Você! Acabou? Espera aí! Zé, vai! Eu queria te dar Drake Time agora Não perco o Drake Time A hora que acabou lá Aí você parou e já tinha dado Drake Time Espera! Duas! Iai! U вниз! E aí Maravilah! Eu já falei Doidão e ai já Eu tenho desanguei Seu jogo, foi meu bem Ação, ação. Ação, ação. Pega as mãos direcionados. Gira. Estica a situação, fica a situação, a defesa está fora, sai, sai, sai. Isso. Alerta de novo Continua, Continua, Continua a direcionada, agindo e as duas coladas, Agora foi levantando de fora. Bora, Maceiro! Cabeça pra vitora, mas vai embora! O time for a manhã! Bora, Maceiro! Tá bom? Então, 2-2! Vai, Maceiro! Tira, 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 Maceiro! E skype em Levi gradient. Era o Marceiro! Tira, Maceiro é batido. ос Rei... Ebolora é batido. Fala é batido. . Vamos a certa aí para a festa de português! 1, 2 e 4... Vamos, roleta! Goleia! Que bom, paixera! Vamos, roleta aqui para fora. Vamos, vamos lá! Boa! Boa! Aplausos Aplausos